Fala galera, aqui é o Guilherme Spilak, guitarrista do String Breaker and the Stuff Breakers E no vídeo dessa semana vamos com a faixa Pigeon Turn On Música que faz parte do Rebreaker, o segundo álbum do String Ele está disponível aí nos meios de streaming, nos bandas de garagem, no Bandcamp e também em CD Então se você tiver afim de comprar esse CD, manda uma mensagem aqui que eu explico melhor como é que faz A gente se vê na próxima aí, valeu e muito obrigado Música 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 Música